o bom dia rapaziada vamos juntar esse bt do nordeste oficial mais um vídeo aí para o nosso canal a cibita aí maceió e aí é isso aí rapaziada o vídeo de hoje é falando aí sobre uma pergunta que o amigo perguntou no comentário ele perguntou o que é que eu acho desse bt é que canta quando você está o dedo né você está o dedo esse bt que vem no dedo cantando na mão ele perguntou qual a minha opinião sobre esse assunto o que é que eu acho né então vou tá dando a minha opinião careca com a sua opinião né e vamos respeitar assim a opinião de cada um é isso cada um tem a sua opinião do estilo que gosta do cibit cada cibita tem que ser diferenciado do outro é isso que é o bom fosse todo cibita igual não teria graça né mas cada cibita aí tem o seu jeito de cantar tem o seu estilo então a gente respeita cada um do jeito que gosta tem que gosta dos enfesados é enfesados são aqueles que só conta distante do outro tem gente que canta daquele cego de cara né que canta próximo do outro né então a gente respeita a opinião de cada um mas se você interessou pelo vídeo deixa aquele joinha é não se esquece de deixar seu comentário a sua opinião aqui abaixo do vídeo né isso deixa sua opinião se você tiver alguma dúvida também deixa o seu comentário aqui abaixo que eu vou estar respondendo beleza e se você quiser que eu faça um vídeo falando sobre determinado assunto você faz deixe seu comentário também aí abaixo beleza rapaziada então quem não é inscrito ainda também se inscreve se inscreve beleza ativa o sininho de todas as notificações para você também não perder as novidades do nosso canal aqui beleza então o que é que eu acho disso aí né do cibito que canta quando está o dedo essa minha aqui rapaziada a Maceió ela ela não canta no dedo nem essa nem a outra eu já tive cibito que canta no dedo não sei se vocês já viram a última que eu tinha cantar no dedo era a cibito aquela pelanquinha que eu tinha ela cantava no dedo né vem no dedo essa aqui ela faz só o manejozinho de ir mas não vai né a esse bicho que canta mais no dedo são as cibito que são criadas de pelanco eu acredito que essa aqui eu acho que ela não tenha sido criada de pelanco nessa nem a outra mas também tem cibito que é criada de pelanco também que não vem no dedo né depende do costume que eu já tirei vários cibitos também que ela de pelanco mas também ela não vem no dedo mas o que é que eu acho né a minha opinião sobre sobre o cibito que canta no dedo como eu falei cara cá tem a sua opinião ele tem o seu gosto né a sua preferência é do estilo do cibito cibito eu particularmente eu gosto que eu já criei eu gosto de cibito que canta no dedo né eu acho bonito eu acho interessante né que vem dele tem gente que já não gosta de que é um cibito safado né não gosta porque é um cibito só quer brincar mas não eu já criei cibito cantando dele são cibito e são cibito bons são cibito muito bom o último que eu queria ver o palanque era um cibito muito bom e eu gostava muito daquele cibito somente gostava dele né que ele vinha cantando eu achava bonito também eu acho também não achava eu acho mas tem gente que não gosta como eu falei né por isso que eu disse cada cara com a sua opinião bom então minha opinião é essa né que eu acho bonito eu gosto né quando esse cibito vem dele queria que essa aqui viesse mas ela não vem ela faz só o manejo Zinho de ícone ela tá ela tá aprontando e não vem é mas tem cibito que vem e isso é interessante eu acho então a minha opinião aí sobre esse assunto eu falei deixe seu comentário aqui abaixo também o que é que você acha do cibito que canta no dedo né é essa que eu gosto eu acho bonito também beleza é isso aí tamo junto aí rapaziada qualquer dúvida como eu falei comenta aqui abaixo o que é que você acha dessa questão tamo junto aí cibito na verdade oficial aquele abraço aí para todos valeu o que só vai colocar tudo bem para todos planejarem v glória